Oi gente! Chegou o dia de fazer o replante da estanhópia. Qual substrato é melhor para estanhópia? Qual vaso? Vamos aprender hoje nesse vídeo de agora, né? Eu desmanchei a estanhópia lá, tirei daquela fruteira onde ela floriu, porque estava saindo broto para baixo e estava encurralada dentro da fruteira, então na fruteira não deu certo, tá? Aí hoje eu vou mostrar o replante que eu vou fazer para ela e também a outra estanhópia que eu tenho plantada, que floriu no ano passado, esse ano ela, no ano retrasado, né? Ano passado ela não floriu, então sejam bem-vindos a mais esse vídeo e se é novo aqui se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber notificações e deixe o seu joinha que ajuda muito, tá? Ó, ela deu essa muda aqui, fiz a limpeza tudo, porque a estanhópia ela forma um emaranhado de raízes, tá? Então na limpeza saiu raízes velhas, saiu raízes boas, porque não tem outro jeito, ela não é igual o orquídea, assim, catileia, palhanópis, ó, que linda, né? Então essa daqui é uma muda, aí esse daqui, ó, tava sendo pra fora aqui, ó, pra baixo uma muda aqui, né? E esse, aí tem que ver como que eu vou plantar ela. Essa aqui é outra muda, essa aqui eu vou deixar aqui do ladinho, né? Cuidado pra não quebrar o broto, porque eu já quebrei um broto, tá? Na limpeza das raízes. E também vou mostrar pra vocês como é que eu tô tratando das pintas pretas, das ferúrgicas, parece, nas palhanópis. Aqui tem um broto também, e essa aqui é que tinha saído pra baixo da fruteira, que é esse broto encurralado, ó. E aí eu tive que cortar toda a fruteira pra salvar o broto. Aí aqui eu cortei um broto e tem esses dois brotos. Aí eu quebrei um aqui na limpeza, né? Aí esse bubuzinho aqui eu vou plantar também junto. E então, no substrato que ela tava plantada na fruteira deu super certo pra ela, ela entorcerou muito. E só que a fruteira dificulta na floração, né? Isso aí os brotos, né? Fica lá pra baixo e o carvão, daí ela enraiza muito, forma aquele chumaço de substrato e raízes, aí o broto não sai, fica preso lá, sai, a floração não sai. Então, o substrato que ela tava lá, né? Carvão, que até eu lavei um pouco aqui, ó, mas não sei se eu vou usar. Carvão, casca de pinos, tá? E casca de coco seco, que depois eu ia acrescentando. Esse era o substrato dela, que é bem drenado, né? Ó, e eu vou plantar ela e vou adaptar, ó, nesse cachepoca eu comprei. Eu paguei 25 reais, o menino ali na agropecuária fez pra mim. Daí eu dei uma lixada, porque tinha verniz, lixei por dentro, só por fora não passei lixo, passei aqui em cima. E aí o meu esposo fez o furo e fez o arame, né? Aí fez o arame aqui, ó. Então agora eu vou, eu vou plantar ela nos tronquinhos que eu achei aqui, tá? Essa aqui eu acho que é a primeira, né? Eu quero amarrar ela em pé, daí eu tenho que pôr o cordão aqui, ó, que esse cordão azul tá acabando, tem que comprar mais, né? Ó. Aí tem que amarrar ela em pé, uma é aqui, e aí eu vou passando a corda. Então eu lavei ela com detergente também, frente e versa do vegetal, tá? E falta eliminar as folhas que estão com pinta preta, ferrugem, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô tratando, né? E aí eu vou falar pra vocês. Ó, eu vou puxar aqui, aí tem que fazer assim, ó. Passar ali pelo meio, e eu quero plantar ela, amarrar ela que fique em pé nesse tronco, que é de Itaúba, tá? Tronco que não acaba mais. Ó, daí eu vou fazendo assim, ó. Aí, pra amarrar aqui, eu tenho que deixar ela assim. Puxar bem, depois eu arrumo ela ali. O primeiro nó pra dar uma ajuda, né? Aí, ficou assim, agora vai passando. Eu gosto do cordão, porque depois ele apodrece. Aí eu tenho que comprar mais cordão, que tá acabando. Ó, puxa bem aqui. Logo ela enraíza tudo aqui, aí já não precisa se preocupar. Puxa aqui, passa aqui, né? Vou pegar mais um... Vou pegar mais um rolo do fio aqui, que eu vou precisar de mais fio aqui. Aí puxa aqui, vem de novo pra cá e vai passando. Eu só não posso passar aqui, onde tá aquele broto ali, ó. Aí vou deitar ela e vou amarrar. Pra amarrar aqui, ó. Dá um jeitinho de prender com a unha, né? Eu achei que ficou firme aqui, mas eu vou passar mais uma vez. Aquela estanhope que eu achei no lixo com a Nora, eu acho que tem só um bubuzinho ali. Eu não sei porque que ela não veio aqui em casa. A da Nora tá bonita, mas não floriu ainda. E o que eu dei pra minha amiga... Tá linda. E floriu esse ano passado, agora, né? Deu um monte de raízes, estanhope. Deu uma sujeira, porque ela forma um emaranhado de raízes. E substrato vencido, raízes velha. Ó, tá bacana aqui, né? Já amarrei o outro, no mesmo sistema daquele que eu fiz, né? E aí, esse broto que tinha saído pra baixo da friteira, ó, não tem como fazer pra cima, tá? E esse tá nascendo pra cima e esse ficou assim. Então, eu tenho que ajeitar depois no cachapô. E ela dá raízes grossas, a estanhope. Então, vai ficar assim, depois eu vou ver o que eu faço no cachapô. Aí, agora, eu quero ver se eu amarro tudo aqui nesse tronco de Itaúba, pra ajeitar no cachapô. Aí, aqui, vai esse aqui, ó. Essa aqui também tem uma mudinha aqui pra baixo. E aí, eu também quero ver se eu prendo ela aqui. Só pra ela se sentir firme no cachapô. Daí, eu tô querendo inverter a frente dela, né? Assim. Amarrar bem aqui na ponta e inverter a frente dela. Porque essa aqui já tá com a frente pra cá e essa tá com duas frentes, né? Então, essa tá com a frente pra cá. Essa daqui. E essa tá com a frente pra cá, aí vai ficar bacana, né? Vai ter que ter espaço pra ela caminhar aqui. Já amarrei. E aí, o que que eu fiz? Eu amarrei essa aqui nesse tronquinho, desse jeito aqui, por causa desse broto. Então, fica meio... Você tem que ver o jeito melhor pra planta, né? Tem esse broto aqui. Aí, tem esse aqui. Então, eu amarrei nesse tronquinho. E olha só, a frente era pra ser pra cá, né? Ó. Mas, eu tive que amarrar assim pra... Aí, esse broto ficou assim. Aí, aqui nesse tronco, ficou assim, ó. Aí, ficou assim como era mesmo, né? E eu só coloquei esses bobinhos aqui, ó. Agora, eu vou cortar as folhas... É... Com ferrugem, com pinta preta, que você tem que tomar cuidado. E eu sempre lavo com água de detergente. Ó, aqui é uma, né? Vou tirar essa folha aqui, ó. Essa aqui, eu vou cortar só a ponta. Essa daqui é de sol. Essa aqui, com pinta, ó. Eu vou tirar fora. E os bobos não estão com pinta, ó. Essas pintas pretas aqui, ó. Sempre lavo com... Essa folha aqui também, ela não tá legal. Mas eu vou cortar aqui. Aí, essa aqui tá com ferrugem, assim, tipo ferrugem, ó. Aí, eu sempre lavo com detergente, faço uma limpeza na planta, frente e verso, nas folhas, no vegetal, tudo. E... E dou banho de deazetope quando não tá chovendo à noite. Ó, essa folha aqui, eu quero... Vou cortar um pedaço dessa, dela. Essa aqui, ó, ferrugem, né? Então, pra não proliferar. Aqui, vamos ver se tá toda limpa, né? Aqui... É, aqui ela tem mancha preta, ó. Ó. Essas manchas pretas na folha, assim. Essa aqui também tem, aí eu vou cortar. Essa aqui, eu já andei cortando pedaços, já esses dias, ó. Fiz tratamento nelas, né? Já estavam perdidas de... Cortei esse. E aí, eu vou cortar mais essa aqui. Vou fazer a limpeza no outro também. O outro já não tem tanta. Ah, tem mais uma... Tem mais uma aqui, ó, que tem... Ferrugem aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Então, tem que tomar cuidado pra não... Se alastrar pras outras orquídeas. Ó, aqui tá bonitinha, mas o verso dela... Tá assim, desse jeito. Tem que fazer essa limpeza, né? E aí, tem que tomar cuidado pra não equilibrar os brotos, porque tão tudo... Broto pra baixo, broto pra cima. Ficou bem presa. Agora, eu vou mostrar como é que eu vou adaptar aqui no cachepô, né? Eu vou ter que fazer assim nela, ó. Fazer isso aqui. Com cuidado, né? Passar pra cá, porque já tem os arames aqui pra pendurar. Aí, passo ela aqui. Agora, eu pego esse broto aqui, ó. Essa folha... E vou passar ela aqui por dentro, aqui, ó. Que ela vai ficar pra cá. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu não vou quebrar a planta. Que essa folha... Esse broto aqui, eu não quero perder ele. Aí, tem essa folha aqui, ó. Que tem que passar pra cá. É tudo uma paciência, um jeitinho. Eu salvei o broto lá. Com ferro de soda. Então... Eu não posso perder ele aqui, com tanto trabalho que eu tive pra salvar ele, né? Aí... Encaixei a planta aqui na... Aqui, ela ficou com a folha pra fora. Agora, eu tenho que vir com esse aqui. Ó, esse aqui, eu quero pôr... Que ele fique em pézinho, nessa parte aqui, ó. Aí, eu tenho que passar ali... O vegetal tá tão lindo. Pena que tem que tirar algumas folhas por causa dessas manchas aqui, ó. Que aparecem nas orquídeas, né? Com esse calorão, calor. O sol ainda tá queimando as plantas. Tá, difícil. Aí, esse eu queria colocar... Em pé. Aí, ó... Não colocar agora, ó. Ó. Vou colocar ali agora. Eu já quebrei o... Embrotinho aqui, ó. Eu tirei o bobinho lá do tronquinho. Vou plantar ele num... Num tronquinho aí. Um pedacinho de... Vou ver se eu acho um tronquinho pra plantar ele, né? Não vou mostrar agora. E essa, eu acomodei aqui o outro tronquinho, ó. Então, os dois tronquinhos ficaram acomodados assim, ó. Aqui no cachepô, tá? Aí, ele vai ficar no mesmo lugar que tava. Ó. Ficou lindo, né? Eu amei. Ó, essas pintas pretas aqui, ó. Essas aí, tem que tomar cuidado. Mas ela tá com o vegetal lindo. Eu tô tratando ela. Não vou adubar agora, tá? E... Quando eu adubar, eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou acrescentar, assim, uma casca de piso por ali por cima. Um esfagno pra pôr o adubo. Uns pedacinhos de carvão que não caem aqui na... No cachepô. Aí, eu vou mostrar, tá? Espero que tenha gostado do vídeo, né? E... É trabalhosinho, mas é gostoso de... Fazer replante de qualquer orquídea. E vou mostrar ali a outra, né? Então, o substrato é casca de pino e carvão, mas você... O melhor mesmo é adaptar, se implantar em tronquinha, adaptar no cachepô e em tronco, assim, ó. Um tronco que dure bastante, né? Essa aqui tá no tronco, tá? Ela enraiza e floriza super bem. E vai colocando o adubo no... Entrouxinha ou no esfagno. Espero que tenha gostado. Deixa o seu joinha e obrigada! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.